Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao especial Fala Cachazeiras no Pablo Asas Livres Retro. A partir de agora você vai acompanhar os melhores momentos de tudo o que rolou nessa festa que trouxe o Arrocha Raiz. Vamos acompanhar. E agora estamos aqui com o Rei do Arrocha, Pablo, ele que lançou esse hit, essa sofrência, né? O estilo Arrocha, a voz romântica, fala pra gente como é que está sendo hoje cantar aqui em Salvador. Você que iniciou esse ritmo aí, tá sucesso no Brasil inteiro, gravar um DVD, trazer essa música raiz. Reviver hoje esse sonho, né? Esse projeto que hoje a gente pode se concretizar, podemos realizar. Porque é um projeto que está no papel já há muito tempo. E os parceiros, os empresários conseguiram, de uma certa forma, colocar em prática. Então, eu e o Jair sempre se encontrava e, poxa, Jair, aquele projeto, vamos colocar em prática e tal. E hoje é manhã, hoje é manhã e hoje é um cenário muito bonito. Todos que fizeram parte da montagem se empenharam bastante pra que acontecesse. Vamos rodar o Brasil inteiro durante o ano, fazendo shows, fazendo turnês. Então, cantar música raiz, cantar uma rocha raiz, de onde tudo começou, da forma que começou, pra mim é gratificante demais. E são músicas que estão na boca da galera até hoje, né? Começaram lá no início dos anos 2000, exemplo de Cristina, Tudo Azul. Tudo Azul, Hoje Um Casal, enfim. São tantas músicas sensacionadas, assim, que eu acho que eu me emociono mais que o público, né? Que vai ouvir e vão cantar junto comigo. Se eu conseguir cantar, né? Olha só, minha gente, que eu encontrei aqui, no meio dessa galera, um fã-clube lá de Cajazeiras, é isso mesmo. Qual é a sofrência que não pode faltar? A sofrência? No meu caso, eu, é cada um. Já chorou muito ouvindo a sua música? Já. O meu maridinho, delicioso, que eu sou casada há 38 anos, deu esse fã-clube maravilhoso, o Pablo Amor Pefeito. E a gente não perde uma, não, meu bem. Aqui toda a sua mira faz isso, a vice-presidente. A presidente. Mas aqui todo mundo é presidente, no meu fã-clube não tem isso, não. E há quanto tempo a senhora é fã de Pablo? Eu não me lembro, não. Tem muito tempo que eu não me lembro. Tem muito tempo. E vamos falar... Eu quero te dizer, a minha filha é até mais do que eu. Tá, é muito tempo. Vamos conversar, qual é a sofrência de Pablo que não pode faltar na boca da marca? E aí, bem, você tá gostando de ser a outra? E aí, bem... Boca da Marta em peso, acompanha vocês em nosso clube, com a nossa presidenta Mira, que organiza tudo com amor e carinho. Amo vocês, amo meu Pabllo. Amo, meu Pabllo. Amo, meu Pabllo. Amo, meu Pabllo. Amo, meu Pabllo. Quem sabe, quem sabe, o tempo coloca tudo no seu lugar. Se for esperar ou não, quem sabe... Olha só, encontrei Cristina aqui chorando, rapaz. A pele de Pabllo é tão grande, hein, Cristina? Ela é o rei pela rocha. E eu sou a rainha Cristina, a pulseirinha. Muito obrigado. Eu tô hoje abençoado por Deus. Por estar aqui nesse momento, o coração não tá aguentando. Não chore, não, Cristina. Eu só peço desculpa a todas as outras que não podem reendar esse nome maravilhoso que minha mãe, que tá no céu, e me deu pra ter essa oportunidade que tá aqui hoje, como meu ídolo. Hoje um casal me fez entrar nós dois, naquele tempo bom, no tempo do nosso amor, eu e você, no mesmo coração. Não paro de pensar, não paus a canção. No Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. O Pabllo já tá no palco, cantando o grande sucesso e eu tô aqui no meio do povo. Se é fone, Pabllo. Pabllo, eu te amo, eu sou apaixonada por você, Pabllo. Você veio de onde? De Castelo Branco. E aí, tá com você, Fone Pabllo, desde quando? Há muitos anos. Eu sofri dele, desde quando lançou a música dele com asas livres. Eu tenho 12 filhos e sou apaixonada por ele. E o meu recado agora pra você que tá em casa assistindo a gente. Olha, tá precisando daquele sapato pra combinar com o look pra ir pras festas no fim de semana? Ou até mesmo sair com a namorada? Passe na Jota Calçados, porque só lá você encontra calçado de qualidade, com preço baixo e variedade. É a Jota Calçados e o Fala Cajazeiras. A gente mostra, todo mundo vem. Eu nasci no mesmo ano que a Casa Libre foi lançado. E meu aniversário de 18 anos, eu passei no show de papo, uns 10 horas de rocha, dia 12 de agosto de 2018. Qual a sua oferência que não pode faltar? Cristina! Beijozinho da Cristina de Abrantes! Você é a raça! Segue o bairro, não deixe que a sua vida pare. Solta a voz do Pedro Salvador, canta, canta aqui! Segue o bairro, não deixe que a sua vida pare. Segue o bairro, não deixe que a sua vida pare. Segue o bairro, não deixe que a sua vida pare. Segue o bairro! Rapaz, desde o início, viu? Muitos anos. Todas as festas no circo show, eu estava presente. Já teve alguma música que marcou sua vida naquele momento de levar um corno? Ou em um momento difícil? Não, não, porque eu nunca tomei corno. Eu só dei. Altas confissões aqui, viu? Altas confissões. Quer dizer que você nunca deu corno, só deu. É, exatamente. É bem desse jeito. E aí, como eu vou dizer? Ai, pai, eu sou fã de Bábio há muitos anos. Tenho até um tatuagem que eu coloquei dele aqui há cinco anos atrás. E tem uma música que se chama Fui Fiel, que é essa música, quando eu ouço, ai meu Deus, eu choro tanto. Bábio é um ídolo que eu nunca vou deixar de amar. Nunca, nunca. Isso é amor. Nossa turma ama Bábio. Bábio é um ídolo. adequate programa. Abate não. Não faz! São Paulo que vai! Abate não. Pois é, minha gente, tá acabando o nosso programa, fiquem com a gente, o Fala Cajazeiras é sempre presente nas festas e trazendo toda a informação daqui da região pra você. É o Fala Cajazeiras, a gente mostra, todo mundo vê, um grande abraço e até a próxima. E aí? Fala Cajazeiras Fala Cajazeiras Fala Cajazeiras A gente mostra, todo mundo vê.